voltamos gente, voltou, eita Lele, que a chuva tá levando tudo embora gente, tá levando internet, tá levando luz, tá levando tudo, nossa, o negócio tá feio aqui hein, eita, voltamos, deixa eu ver aqui, gente que chuva, meu Deus, boa tarde Marilene, beijo, boa tarde Maria Lacerda, beijo, Marcela também caiu pelo jeito, ai ai gente, acontece né, calma gente, estamos aqui, estamos aqui, vamos deixar só, esperar uns dois minutinhos as meninas chegarem né, pra gente, não, ninguém, nem consegui perguntar ainda viu Elayne, nem consegui fazer a pergunta ainda, calma, vamos ter muita calma gente, vamos rezar pra que a internet colabore, porque tá uma chuva aqui, a Paty também voltou, caiu, foi todo mundo gente, nossa, ai ai, não Rose, o que, o que, o que, o que importa, é a live que nós fizemos, porque agora, eu já ensinei né, a, 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 já ensinei o, a peça né, e a nossa outra live, ela tava com mais de mil, eu não consigo ver, Mayumi, você tem como ver pra mim por favor, Mayumi voltou gente? Mayumi, você voltou? Oi Anderson, boa tarde, é, Cristiane tá aqui, graças a Deus, ai, gente, que chuva, oi Vanilda cheirosa, beijo pra você, Miriam também voltou, gente, caiu, foi todo mundo, vem pra Natal, um sol pra cada um, olha que eu vou hein, Maria, olha que eu vou hein, nossa, já pensou, que delícia, vamos mãe, pra Natal? Ô, Mayumi, vê pra mim quanto que ficou a, a live passada, a do que eu ensinei, porque aqui vai ser só, gente, só a brincadeira mesmo, só pra gente se descontrair, tudo direitinho, a live está salva, fiquem tranquilas, quem não acompanhou desde o começo e quer fazer esse porta, é, porta copos natalino, a live está salva, né? Isso, a gente cai, mas levanta, né, Franciele, a gente é, 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 a gente é, é, aqui a gente é, é do babado, né, a gente cai, mas não levanta, tamo juntas, isso mesmo, gente, olha, que legal, a nossa live passada, aqui eu ensinei as, a peça, né, está com onze mil visualizações já, então quer dizer que, tá, ó, muito bom, muito bom, onze mil visualizações, isso porque, gente, tem dona de, de grupo, que demora pra aceitar, né, a autorização, tem que autorizar, mas já estamos com onze mil visualizações na nossa live, isso é uma maravilha, né, isso sim é uma maravilha, isso sim é poder contar com vocês, a Rose, somos igual bambu, envergamos, mas não quebramos, é verdade, a gente não escapota, mas não, nós, nós escapota, mas não breca, né, não, dá, Ah, Josiane, é só você aumentar, tá, é só você aumentar, mas dá pra fazer sim Ficou lindo, oi, Edilene, caiu também, ô, meu Deus, gente, se segura, acabaram de liberar, ó, os da Mayumi acabaram de liberar agora, Supremo me falou, mil e onze compartilhamentos, gente, tá aqui, ó, o celular da verdade, deixa eu mostrar pra vocês, né, opa, socorro, ó, mil e onze compartilhamentos, deixa eu só dar mais um tempinho, vamos ver quem mais volta, né, Andréia, arrasou, lindo demais, obrigada, e vai subir, gente, vai subir, porque como eu tô falando, né, não é todo mundo que fica na internet o dia todo, por exemplo, as donas de grupo, elas trabalham, às vezes vão ver o grupo somente de noite, né, então vai liberar as nossas postagens somente de noite, é normal, normal, né, é normal, mas, ó, daqui pra amanhã, a gente tem uma surpresa nessa live aí, vai tá com o dobro, triplo de números aí, né, é, se Deus quiser, né, mas, aqui, agora, nós já temos mais de onze mil visualizações, gente, é gente pra danar, hein, e olha que nós ficamos aqui em quase trezentas pessoas só, hein, e onze mil pessoas já viram nossa live de hoje, é muito bom, e só esse aqui, ó, já tem mais de cem compartilhamentos, vocês são, vocês arrasam, gente, né, vocês são demais, o que que eu posso falar pra vocês? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as três perguntas secretas, vamos fazer, vamos usar os três kits, vocês, vocês é arrasam mesmo, vocês são demais, vocês são maravilhosas, vocês são as melhores, vocês são aí, né, aquelas que não nos deixam, né, é, não nos deixam na mão, né, então, vamos lá. Ah, Deise, você conquista todos, todos com seu carisma, querida, obrigada, Deise, um abração pra você, meu amor, muito obrigado, a Fô tá falando que é lindo e fácil, lindo, obrigada, Fô. Gente, quem fizer o porta-copos, por exemplo, você não tem as cores hoje, vermelho e verde, quer fazer pra postar e me marcar lá no Instagram, faça com outra cor, não tem problema, mas pra gente falar aí, né, do porta-copo, se você não tiver a cor verde e vermelha, tem azul, faz azul, tem amarelo, faz amarelo, tem uma sobrinha de alguma cor, faz e posta lá no Instagram e me marca, que aí eu remarco vocês, tá, eu reposto vocês e reposto marcando a Supremo também, então, lá no meu Insta são mais de 120 e tantas mil pessoas, tem o Insta da Supremo também que tá, ó, bombando, né, então, bastante gente vai conhecer aí o trabalhinho de vocês, tá bom, gente? A Fô vai fazer e me marcar, isso, quem não tem aí do Instagram, gente, é a mídia do momento, né, eu sei que vocês são acostumadas com o Facebook por conta dos nossos grupos, né, das nossas páginas, mas o Instagram, gente, também é muito legal, é muito legal, eu faço store lá, limpando cozinha, limpando casa, eu e minha filha, então, é bem bacana, vocês estão perdendo essas coisas, por exemplo, quem quer saber um pouco mais da minha vida pessoal, lá no Insta, vocês têm aí, vocês sabem bastante coisa, então, bora lá pro Instagram da Supremo, arroba Supremo Fios, e o meu também, arroba aqueles panocrochês, certo? Sandra Paisalda, parabéns, professora Keila, obrigada, Sandrinha, um beijo! A Josiane, já tô fazendo essa peça, olha que legal! Mãe do céu! Eu espero que não seja a tia que eu tô pensando! Bom, vamos lá! É... Isso, a Rose me acompanha, cuidar dos diários da minha beleza, né, porque lá eu também tenho... É... Meu Deus! Mãe do céu! Ai, meu Deus do céu! Gente! Mas eu devia ter me dito isso depois da live! Joana Dark, manda beijo pra minha filha Mariana! Beijo, Mariana! Um beijão! Flor e Diniz, que lindo! Sua avó compartilhou... Ai, minha mãe é demais, Rose! É uma figura! Bom, gente, vamos lá? Vai ser assim. Vamos lá, eu vou dar, então, a gente vai dar os três kits, tá? É um color, um flores brilho e um predileto, né? Vocês já conhecem. É... O nome da peça é Porta Copos Natalino, tá bom? Gente, não respondam antes da hora, porque a resposta vai ser desclassificada. Eu estou logada como Supremo Fios, então, aguardem o meu valendo, tá? Serão três perguntas diferentes, tá? E todas poderão participar. Então, vamos lá. Prestem atenção. Primeira pergunta valendo o primeiro kit. Nós fizemos a peça, né? E nós começamos a peça com seis correntinhas ou com um anel mágico. Valendo! Vamos ver aqui aonde aparece o meu valendo aqui. Olha aqui, o meu valendo apareceu já. Vamos lá. Vamos lá. Vanessa Brito, anel. Nós começamos com um anel mágico. Vanessa Brito, você ganhou o primeiro kit. Elane e Nani, quase, hein? Então, a peça, gente. Vocês podem ir lá no vídeo. Nós começamos com anel mágico. Então, Vanessa Brito, primeiro kit é seu, minha linda. Vai lá na página da Supremo, tá? Em mensagens e deixa todos os seus dados, tudo direitinho lá, tá? Então, gente, primeiro kit já foi. Agora, vamos para o segundo, porque a chuva está apertando. Então, vamos lá. Vamos ver o pessoal parar de responder. Eu vou colocar aqui o valendo de novo. Eu estou logada como Supremo Fios, não se esqueçam. Vai ser um valendo bem grandão. Deixa eu ver as meninas pararem. Pronto, já. Já estão dando parabéns para a vencedora. Pronto, gente. Vamos ver aqui. Vamos parar, né? As respostas já foram. Quem prestou atenção na aula sabe, né? Vamos lá. Olha os trovões, gente, ó. Agora, vamos lá. Prestem atenção na próxima pergunta. Nós fizemos nessa peça o ponto pipoca, né? Quantos pontos altos nós utilizamos para fazer o ponto pipoca? Valendo! Olha aqui o meu valendo. Quantos pontos pipoca nós utilizamos para fazer... Ó, quantos pontos altos nós utilizamos para fazer o ponto pipoca? Rose Jesus 5! Deixa eu só marcar a Rose aqui. Rose Jesus 5. Então, vamos conferir, olha aqui o meu valendo. Ó, a Giovana falou 13, a Marcela falou intense, a Tina falou 7, a Marcela falou 16 e a Rose falou 5. E são 5 pontos altos aqui, 5 pontos altos no ponto pipoca, gente. Ei, Rose, cheirosa! Um beijo! Vamos para o terceiro agora, gente. Vamos esperar as meninas pararem de responder. Rose, vai lá na página da Supremo e dá o seu ok, o seu alô lá, tá? Com os seus dados. Deixa eu marcar de novo aqui o valendo. São 3 kits hoje, vocês merecem, vocês são maravilhosas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar valendo. E eu estou logada, não se esqueçam, que é com Supremo Fios, viu, gente? O valendo é Supremo Fios, não é que ele é hispano, não. Vamos lá. Vamos lá para a terceira pergunta, vamos? Vamos lá, gente? Vamos? Bom, vamos esperar as meninas... Ai, Rose, eu também fiquei muito feliz, você ganhou, querida. Então, eu sou... Gente, eu fico feliz quando todo mundo ganha. Até quando eu ganho, eu fico feliz. Só esperar as meninas pararem de responder aqui por causa do delay. Né? Vamos para a próxima, gente. Terceiro e último kit. Porque vocês são maravilhosas. Nós chegamos a mais de 100 mil seguidores. Muito obrigada mais uma vez, né? Senão a professora vai chorar, né? Então, ano que vem, vamos pegar firme no Instagram da Supremo e vamos para a terceira pergunta. Vamos lá, gente? Posso fazer a pergunta? Posso fazer a pergunta? Vamos lá, hein? Terceira pergunta. Vamos lá. Terceira pergunta. Meninas, prestem atenção. Terceira pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Terceira pergunta. Isso. Edna falou que pode. Isabela pode. Vamos lá. Ainda tem gente respondendo. Gente, já encerrou isso, tá? Vamos para o terceiro. Ó. Vamos lá, então. Prestem atenção. Prestem atenção. Rainara, bola para o terceiro, mulher. Fô, vamos para o terceiro. Já encerrou esse aqui, gente. Vamos para o terceiro. Eu não fiz a pergunta ainda. Vamos lá. Nós fizemos... Nós fizemos o nosso porta-copos e utilizamos dois fios. Gente, qual é o fio verde que eu utilizei? Qual é o nome do fio verde que eu utilizei? Só valem as respostas abaixo do meu valendo. Cadê o meu valendo que não aparece aqui? Cadê o meu valendo? 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 A Rose. Mas aqui tem a resposta. Mas aí não apareceu. Então, vai ter que fazer outra pergunta. Com outro valendo. Pra ser justo. Gente, até o meu delay tá me detonando aqui. Vou fazer outra pergunta, gente. Porque não apareceu o meu valendo. Vamos lá. Não apareceu o meu valendo, gente. Gente, essa pergunta vocês tirem aí. Porque não apareceu o meu valendo. Vamos lá, gente. Não apareceu o valendo aqui pra mim. Tanto que a Elaine tá falando a verdade. Verdade, né, Elaine? Não apareceu o valendo, gente. Tá? Certo? Não apareceu o valendo. Mas pra mim não apareceu, mãe. Vamos lá. Vamos fazer outra pergunta. O valendo tem que aparecer no celular da verdade. O valendo tem que aparecer neste celular aqui, ó. Apareceu no celular de todo mundo, menos no meu. Menos no da verdade, que é onde tem que... Aparecer. Aparecer, entendeu? Sandra, eu não tenho como validar a resposta da Cristina, porque pra mim não aparece aqui o valendo. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos para a terceira pergunta. Prestem atenção. Gente, mas eu não vi o valendo. Quem tem que ver o valendo sou eu. Vamos lá. E nós utilizamos, então, as duas cores. Eu quero saber qual foi o número da agulha que eu utilizei pra fazer o trabalho. Vamos ver aqui se aparece o meu valendo. Não aparece o meu valendo. Não aparece o meu valendo. Vou fazer um teste, produção. Aqui vai fazer o teste. Não tá aparecendo o meu valendo, gente. Não sei o que tá acontecendo. Vê aqui, ó. Vê aqui, ó. Deixa eu ver aqui se aparece o meu valendo. Ó, nem o meu de teste tá aparecendo aqui. Aqui, volta. Aí, ó. Aqui. O meu teste apareceu aqui, mas tem que aparecer nesse aqui. Eu sei, mas aqui dá pra gente tirar um print. Ó. Ó o valendo aqui, ó. Ó o valendo da agulha. Isso vai dar B. Isso vai dar B. Peraí, já... Acho que eu já sei. Peraí. Só vou sair e voltar da live aqui, pessoal. Vou colocar um teste de novo. Vamos ver aqui, gente. Peraí. Só um pouquinho. Gente, pra... Aí, ó. Agora vai. Agora vai. Vai pensando em outra pergunta. Agora eu... Gente, vamos lá. Agora apareceu o teste supremo aqui, ó. Peraí que eu vou colocar um valendo aqui pra valer de verdade. Vai pensando na pergunta aí. Já pensa na pergunta aí. Já pensei. Faz. Faz. Gente, ó. Não apareceu o valendo. Vamos desclassificar essa pergunta também. Não vamos fazer. Vamos pra outra. É... Nós fizemos o nosso trabalhinho. E aqui, na nossa alça, quantos pontos altos nós fizemos a alça? Nós fizemos aqui no babadinho. Valendo! Vamos ver se vai aparecer o valendo agora. Não tá aparecendo o valendo. Não tá aparecendo o valendo. Ó. Ó. Vamos testar a última vez. Meu Deus. Deixa aqui. Já pensa em outra pergunta aí. Ai, meu Deus. Pensa numa pergunta muito especial aí. Porque esse prêmio aqui vai vir pra uma pessoa que, pelo amor de Deus, né? Gente. Olha, prestem atenção. Calma aí que eu vou abrir a outra live também. Faz a pergunta. Prestem atenção, gente. É... Como não tá aparecendo o valendo aqui, eu vou fazer outra pergunta. Prestem atenção. É... Vou sair de novo e vou voltar de novo até você fazer a pergunta. Qual foi o número do verde que nós utilizamos na live? Na peça. O verde. O verde. O número. Aí. Agora sim. Valendo em nome de Jesus. Qual foi o número do verde? Karen. Olha aqui pra mim. Vê se é isso mesmo. Número 13. Gente, ó. O valendo em nome de Jesus. Confirma. Ó. Meu valendo tá aqui. Não tá falando. Elaine Nani. Gente. Quem ganhou o terceiro kit foi a Elaine Nani. Elaine, parabéns. Ó o valendo que a Karen colocou. Valendo em nome de Jesus pra ver se dá certo. Elaine. Tá aqui, ó. Número da cor. Verde. Número 13. Entra em contato com o pessoal aí da Supremo. Terceiro kit é seu. Então, parabéns. Parabéns. das ganhadoras. Gente, desculpem. Acontece, né? Em todo lugar. Programa ao vivo. Programa ao vivo. Negócio ao vivo é assim mesmo. Muito obrigada pela companhia até agora. Né? Cidinha, eu tenho que mostrar aqui de verdade, né? Se fosse assim, eu tenho que mostrar abaixo do meu valendo quem foi a primeira que respondeu. Tá bom, meu amor? Mas não tem problema não, Cidinha. Segunda tem mais e você pode concorrer também. Segunda tem mais, tá? Gente, então, boa tarde. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Todas com Deus e todos, né? Porque nós temos meninos aqui também. Mas segunda-feira a gente volta se Deus quiser. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Obrigada.